Você acha que merece um bom relacionamento? Merece ter ótimos amigos? E que tal um excelente emprego? Merece ter muito dinheiro também? Aposto que você respondeu sim para tudo isso, afinal, nós costumamos achar que merecemos as melhores coisas do mundo mesmo. É normal. O problema é que é muito comum nossos pensamentos e ações demonstrarem exatamente o contrário. Vivemos mandando para o mundo sinais de carência, fraqueza e desespero, mesmo que a gente ache que não. Isso acontece quando o nosso nível de amor próprio está baixo. Mas, se queremos realmente receber boas coisas do universo, precisamos mudar a forma como nos enxergamos e agimos. Então, vem comigo porque hoje vou te mostrar algumas dicas para ter mais amor próprio e, de quebra, aumentar a autoestima. Em primeiro lugar, comece sendo grato, pois o poder da gratidão é enorme. Seja grato tanto por questões internas, como sua saúde, seus valores, ideias e posturas na vida, como também externas, a família que você tem e as coisas que já conquistou, por exemplo. Uma dica legal é anotar em uma folha de papel as inúmeras coisas pelas quais é grato. E, então, deixar esse papel em um lugar visível que você consiga ver sempre ao acordar e ao ir-se deitar. Lembrar constantemente as diversas coisas boas que você tem faz você enxergar a vida e a si mesmo de uma forma muito melhor. Outro ponto importante é parar de se comparar. Isso só te coloca para baixo. Entenda que cada um tem sua história pessoal e, embora nas redes sociais a vida dos outros pareça maravilhosa, tenha em mente que todo mundo tem problemas. Ao invés de ficar se comparando, escolha algumas boas referências que você admira, veja o que pode aprender com elas e use para elevar sua vida. Você tenderá a entrar mais em ação e ter resultados melhores. E com resultados melhores, você tende a se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Aprender a amar o seu corpo é mais uma atitude importante para desenvolver amor próprio. E, ao parar de se comparar, a tendência é que você goste mais de quem você é. Procure conhecer mais sobre seu corpo e até desenvolver mais consciência corporal. Há várias formas de fazer isso. Praticar exercícios físicos, dançar, assim como outras artes que envolvam o corpo, já nos ajudam muito. E adotar uma alimentação saudável e ter hábitos de autocuidado também ajudará muito nesse processo todo. Outro ponto fundamental para desenvolver amor próprio é ter autoconhecimento. O autoconhecimento nos ajuda a saber tanto aquilo que nos faz bem quanto o que nos faz mal e também quais são nossos limites. Dessa forma, conseguimos fazer escolhas muito melhores na vida. Existem várias formas de melhorar seu nível de autoconhecimento e já falamos bastante sobre isso aqui no canal. Vale a pena se aprofundar. Você vive remoendo o passado? Então a próxima dica é para você. Quem quer ter amor próprio tem que aprender a deixar o passado lá no lugar dele, no passado. Do contrário, é como se você ficasse carregando demônios aonde você fosse. E se você tem feridas antigas, procure-se curar delas. Só assim você conseguirá avançar de verdade sem parecer que tem uma bola de ferro soldada nos pés. Outro ponto importante que ajuda a aumentar a autoconfiança é comemorar suas conquistas, até mesmo as que você considera pequenas. Quando comemoramos nossas conquistas, principalmente as pequenas, intensificamos a sensação de prazer com aquele evento e passamos a sentir prazer até com as coisas mais ordinárias, que é a maior parte da nossa vida. Se formos ficar esperando só conquistas grandes para comemorar, vamos acabar passando a maior parte do tempo com uma sensação desanimadora. Afinal, quantas conquistas fantásticas você tem em um ano? Aposto que pouquíssimas, assim como todos nós. Por isso, desenvolvo o hábito de comemorar os pequenos momentos também. Você tem medo de fazer programas sozinho? Pois é, muita gente sofre disso. O problema ao agir assim é que acabam aceitando qualquer tipo de amizade ou relacionamento amoroso para não se sentirem sós. Ou mesmo ficam dependentes dos outros para aproveitar a vida. Há momentos de curtir a vida com aqueles que gostamos, mas também precisamos ter um momento para apreciar a vida em nossa própria companhia. Ambas as formas são importantes e nos enriquecem de maneiras diferentes. Portanto, experimente fazer as coisas sozinho. Vá ao cinema, teatro, museu, curtir um jantar e até mesmo viaje sozinho. Você perceberá a vida de outra forma. Legal, só que muitas vezes quem se coloca para baixo somos nós mesmos. Então, é muito importante também ficarmos atentos aos nossos pensamentos. Sabe aquele pensamento que fica te dizendo que você é incapaz? Pois é, não acredite nele e esteja sempre alerta, pois eles costumam surgir inúmeras vezes e disfarçados de diversas formas. Então, procure identificá-los quando surgirem e mude esse padrão, transformando os pensamentos negativos em positivos. E agora vem uma das dicas mais importantes e difíceis, aprender a perdoar. Tanto perdoar a si mesmo, quanto aos outros. Então, perdoe-se pelas coisas em que acha que errou. Tropeços também podem ser grandes ensinamentos, e com certeza eles te ajudaram a ser quem você é hoje. E perdoe também aos outros, afinal, todos nós erramos. E ficar cultivando mago ou raiva só fará mal a você mesmo. Com essas dicas, acredito que você já vai conseguir ter mais amor próprio e melhorar a autoestima. Mas se você quer mais, corre lá no nosso site, pois tem muito mais dicas como essas. E você, sente que te falta amor próprio? Como tem trabalhado o seu interior? Compartilhe com a gente, assim outros podem se beneficiar também. E lembre-se de ver os conteúdos complementares que estão aí abaixo na descrição do vídeo. Por hoje é só! Um lindo dia para você e até o próximo vídeo!